Oi, eu sou Alex Vargas, especialista em negócios na internet, atualmente tenho quase 100 mil alunos que me ensino a criar os seus negócios online, eu to aqui pra te fazer um convite, acessa aqui em baixo a minha página pra saber como ter acesso ao treinamento Fórmula Negócio Online completo, mais 16 treinamentos bônus e mais o treinamento método resultado, que vai junto, mas tudo isso se você acessar agora, e de uma vez por todas criar o seu negócio na internet, mesmo sendo iniciante, mesmo nas horas vagas e mesmo sem investimento algum, corre e acessa aqui em baixo, tá? E aí 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 E aí